Música Rafael Beck e Rafael Schmidt interpretam Altamiro Carrilho. A dupla se conheceu em 2013, no interior de São Paulo. Rafael Schmidt fazia um show em Atibaia, e Rafael Beck apareceu por lá. Era um menino, tinha apenas 12 anos. Mas Rafael Schmidt já tinha ouvido falar dele, e o convidou para uma canja. Dizem que a sintonia foi imediata. Você confere agora no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Muito obrigado, uma boa noite a todos. A gente conta com amigos para ajudar a gente aqui, que eu vou chamar um por um. Música No pandeiro Alexandre Lora Violão de sete cordas, Luizinho de sete cordas No cavaquinho Agnaldo Luz Música E eu ia falar isso no começo, não sei porque eu vou falar agora, mas bom show a todos. Música 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 Essa música que a gente tocou agora se chama Beija-Flor e a próxima Canarim Teimoso, que é com um flautim, é isso, Rafa? O nome dessa piccolo, essa flautinha pequenininha, aguda, chama flautim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Obrigado. Essa música foi Deixa o Breque pra mim, do Altomiro Carrilho. Essa música que a gente vai fazer é do Pixinguinha, então é uma pequena homenagem a ele, por tudo que ele deixou pra gente, pela obra que ele deixou. E esse arranjo que a gente vai fazer, do Lamentos, a gente ouviu os amigos nossos fazendo esse arranjo aqui. A gente pegou a ideia deles e demos uma cara nossa. Espero que gostem. Espero que ele lá goste também. Então, Lamentos. Tchau. 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 Essa música do Dilermando Reis, chama-se Tempo de criança, e agora do Jacó do Bandolin, Noites cariocas 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 Se inscreva no canal 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 Para acompanhar um regional de ouro Com Luizinho Sete Cordas, Agnaldo Luz e Alexandre Lora E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Luizinho, sete cordas Alexandre Loira, pandeiro Música 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 Música